Oi gente, vamos fazer um óleo para estimular o crescimento do nosso cabelo. Como vocês sabem, esse ano eu falei que estou no projeto Rapunzel. Projeto Rapunzel ativado com sucesso. Então eu estou fazendo tudo quanto é receita para ativar, receitinha caseira para ativar o crescimento do meu cabelo. E hoje eu vou fazer um óleo de babosa que é maravilhoso. Eu já tenho outros óleos aqui, eu já tenho também outras receitas com babosa aqui no canal. Vocês sabem, né? Eu amo babosa no cabelo, meu cabelo adora babosa. E nesse óleo a gente vai usar babosa e um óleo da sua preferência. Eu vou usar aqui esse óleo de rícino, mostrei para vocês no vídeo de comprinha que eu comprei esse óleo. O ser humano nem gosta, né gente? Menos de 15 dias e olha onde o óleo está. O ser humano nem gosta de óleo de rícino, né? Então, aí você pode estar usando óleo de coco, ácido de oliva, o óleo que você tiver na sua casa, da sua preferência, que seja extra vídeo. Você vai precisar também de babosa, é claro, né? Que é o óleo de babosa. Eu tenho essas quatro, cinco babosinhas aqui, ó. Porque, como vocês sabem, a minha babosa é daquela pequenininha. Então, eu colhei ali cinco para dar uma quantidade boa. Mas se sua babosa for daquela mais grossa, uma folhinha já é o suficiente, tá? Você vai precisar de um pote, eu vou usar esse aqui, ó. O pote tem que estar sequinho. E dê preferência no pote de vidro, tá gente? Porque ajuda a conservar melhor. Você vai precisar também do liquidificador, tá bom? Se você não tiver um frasco de vidro, você pode usar qualquer outro vaso que você tenha aí. Como vocês sabem, eu gosto mais de colocar receitinhas caseiras assim no pote de vidro, que eu acho que conserva mais, tá bom? Agora, bora lá para o passo a passo. Bom, primeiro de tudo, você vai limpar a babosa e tirar apenas a carne. Você já sabe, né? Tira primeiro os espinhos, corta no meio e com a faca, um gafo ou uma colherzinha, você tira toda a carninha que tem na babosa. Eu não vou fazer aqui, mostrar para vocês, porque eu já tenho vários vídeos fazendo. Então, para a gente adiantar o processo, quando eu voltar, ela já vai estar no liquidificador, tá bom? Como eu falei para vocês, voltei aí com a babosa já no liquidificador, ó, limpeu toda ela. Agora a gente vai bater e detalhe, não vamos botar água, tá? Aqui é só a água da babosa, que saiu da babosa mesmo, apenas o sumo da babosa. Agora a gente vai bater no liquidificador por cinco minutinhos, até você perceber que toda a babosa bateu. Ó, babosa batida. Eu peguei aqui o meu vaso, ó, meu vaso que eu vou conservar ele. Aí eu peguei um paninho, eu aconselho a vocês a passar a babosa no paninho, porque como vocês sabem, né? Fica o bagacinho da babosa, acaba pegando no nosso cabelo e é um saco para tirar. Vai por mim, experiência própria. Depois de coada, ela fica assim, ó. A minha rendeu bem pouquinho, tá gente? Eu acho que vai dar umas três a quatro aplicação aqui no máximo. Aí você vem com quatro colheres de sopa do óleo, é da sua preferência. A minha eu vou medir por aqui, ó. Eu vou medir oito tampinhas dessa, que é o equivalente a quatro colheres de sopa, tá? Ó, tá vendo? Eu coloquei quatro colheres de sopa, eu coloquei oito tampinhas, que é o equivalente a quatro colheres de sopa. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí você vai dar uma agitada. Agita bem para ele se corpare. E tá pronto o seu óleo. Aqui, primeiro, você vai guardar na geladeira por 48 horas antes da primeira aplicação, tá? Guarda na geladeira aí por 48 horas. Aí depois você aplica no couro cabeludo, você pode bater no seu shampoo, você pode fazer pré-pull com ele, você pode colocar na sua hidratação. Usa e abusa desse óleo, que só tem benefício. Mas lembre que a validade dele é de 15 dias dentro da geladeira. Então você usa e coloca dentro da geladeira novamente, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês como eu uso. Lembrando que o meu jeito de usar não precisa ser exatamente o seu. Mas usa e abusa, que babosa e óleo de rícino só tem benefício maravilhoso para os nossos cabelitos. E ele agradece, é claro. Gente, ó, 24 horas depois, deixei ele na geladeira. Aí, olha como ele fica. Aí você dá uma agitada antes de usar. Sempre antes de usar, não esqueça de dar uma boa agitada, tá? Aí você dá uma agitada que é para poder o óleo se encorpar com a babosa. Meu cabelo está sujo. Gente, olha o tamanho desse cabelo. Olha só. Enorme, né? Vocês pensam que não cresce. Aí meu cabelo está sujo. Eu vou lavar ele hoje, tá? E aí eu vou fazer o quê, ó? Eu sempre faço isso. Duas horas antes de lavar, eu boto aqui um pouco na tampinha mesmo. E aí eu venho com a ponta do dedo, fazendo aquela massagem, sabe? Olha como ele fica, ó. Aquela massagem que eu já ensinei para vocês. Assim, ó. Bem de leve no couro cabeludo, para ativar a circulação sanguínea e fazer com que o nosso cabelo cresça. Bom, eu faço isso em todo o cabelo, né? Como vocês já sabem. E eu deixo aí duas horas antes de lavar. Ó, ou então, gente, é porque ontem, como eu tinha que esperar 24 horas, né? Para o óleo se encorpar. Ou então, eu passo de noite antes de dormir. É tipo, ah, eu vou lavar meu cabelo amanhã. Aí hoje de noite eu já passo em todo o meu cabelo, sabe? E deixo dormir a noite toda. Aí de manhã eu vou e tiro. Ó, passei em todo. Vocês sabem que eu raspo bem, que eu sou bem casquinha. Fiz aquela massagem, fiquei de ponta cabeça praticamente. E aí agora, ó, eu vou amarrar. E aí eu vou deixar aqui fazer efeito. Pode passar nas pontas do cabelo, pode passar no cabelo inteiro, tá? E quanto mais você passar, mais resultado você vai ver. Só um detalhe. Não vai para o sol com o cabelo com óleo, tá? Porque o sol em contato com o óleo danifica o teu cabelo. Então só não sai, só não vai para a rua com óleo no cabelo, tá bom? Agora pronto, eu vou deixar aqui duas horas e depois eu vou lavar. E vocês precisam ver o brilho que fica no cabelo quando você faz essa hidrataçãozinha. Faz aí e depois me conta aqui nos comentários o que você achou desse nosso óleo de babosa, que é um óleo bomba, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.